Com a economia cada vez mais destruída e fracassos em diversos setores do governo, Tachad está cada vez mais pressionado pelo Congresso, tornando diminuta as chances de aprovar suas propostas. Seria esse o fim do super cobrador de impostos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tachad e Nine estão enfrentando grandes dificuldades frente ao Congresso. Tal realidade se deve pela economia estar em um processo de autodestruição devido ao desgoverno petista, que distribui muito socialismo, tendo fome pelo dinheiro do povo. As perspectivas de Tachad conseguir aprovar sua pauta econômica no Congresso está cada vez menor. Afinal, a primeira parte do ano durante o processo eleitoral é vista pelo governo como um prazo limite para a votação de questões relevantes, visto que, posterior a isso, os congressistas focam seus esforços nas campanhas eleitorais. Para entendermos o motivo da frustração de Tachad, precisamos relembrar todo o processo. O governo do Cachaceiro começou com a promessa de manter as contas em dia, e assim evitar ingerências e irresponsabilidade fiscal, característica marcante da administração petista antes do impeachment de Dilma. Porém, o que vimos foi o véu de mentiras socialistas do Barba se desfazendo à medida que 2023 se tornava em um apocalipse econômico, com mais de 1 milhão de empresas falindo e mais de 6 milhões delas fechando as contas com saldo negativo. Como se já não bastasse, o setor fiscal do governo fechou o ano com o segundo pior déficit da história da Nova República, ficando apenas atrás do período do micróbio chinês. Porém, o desgaste com o Congresso não se deu devido a este pandemônio da economia, mas por conta da medida provisória 1202, editada na virada do ano. O embate iniciou recentemente, ampliando o desgaste entre Itachade e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porém, o episódio que fechou o destino do superministro da economia foi a previsão das metas do arcabouço fiscal para 2025. Tal mudança escancarou para o mercado a falta de prioridade do governo quanto ao assunto do ajuste fiscal. A meta, que inicialmente era para ser um superávit de 0,5% do PIB, passou a ser 0%. Tal mudança repentina, em menos de um ano da aprovação do arcabouço, também chamado de calabouço fiscal, enfraqueceu Itachade significativamente, ao estabelecer um arcabouço mais frouxo que o extinto teto de gastos, que, apesar de todos os seus defeitos, era significativamente melhor se comparado às propostas do regime petista. Tal problema evidencia o seguinte. Se o governo não tem compromisso ou consistência, nada garante que ele não tente mudar as metas fiscais após algum tempo. Tais problemas estão fazendo o regime enfrentar derrotas e acordos desvantajosos para o barba no Congresso. Embates e desavenças com os presidentes das casas legislativas e pressões vindas do PT de ministros palacianos são agora parte da rotina do governo. Tais problemas, porém, têm origem na questão econômica. O que vimos nas administrações petistas do passado e o que vivemos como um déjà vu são uma antiga verdade. O socialismo não funciona. Economistas da escola austríaca, como Ludwig von Mises, já apontavam os problemas do socialismo através do problema do cálculo econômico. Temos vários vídeos sobre este tema aqui no canal. Os links estão aqui na descrição. O problema é o fato do Estado não conseguir planejar a economia eficientemente por conta da escassez de conhecimento. Uma entidade centralizada nunca terá o mesmo nível de conhecimento que a sociedade, pois o Estado é composto por políticos e burocratas. Não há como saber de forma centralizada qual preço deve ser colocado nos bens ou para onde os recursos estatais devem ser alocados. Isso tudo considerando que as intenções do Estado sejam boas, e todos nós sabemos a esta altura que não são. O resultado é a distorção econômica sem precedentes, pois quanto maior o Estado, maior a distorção causada. Já avisamos desde 2022 qual seria o resultado das políticas sociais do regime petista. Não devido a termos a habilidade de prever o futuro, mas pelo Estado socialista não saber o que é melhor para a sociedade. A economia não é um objeto que pode ser manipulado conforme a vontade arbitrária de políticos corruptos, mas algo vivo, pois a economia é todos os indivíduos que vivem e interagem de forma voluntária, e isto é explicado pela praxeologia. Além disso, o Estado não consegue gerar riqueza por si mesmo. Ela só pode ser gerada por indivíduos do setor privado, sejam empreendedores, sejam cientistas, sejam trabalhadores comuns. Ao contrário do que pensa o ente parasitário, a riqueza não é nada estática, mas fluida, sendo criada através de trocas voluntárias. Isso vai contra o pensamento estatal de que a riqueza é um jogo de soma zero. Ao criar regulamentações estatais e impostos abusivos, as grandes corporações não são afetadas, mas são letais aos pequenos empresários. Isso impede a mobilidade social e a ascensão do pobre à riqueza. Tal pensamento, inclusive, é empregado pelos socialistas como uma zela criada pelo capitalismo, mas, na verdade, é fruto de políticas socialistas e corporativistas. Ao contrário do empregado por Karl Marx, que dizia que os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos, o capitalismo criou uma explosão de riqueza sem precedentes na história, ao tirar bilhões da linha da pobreza. Tal desenvolvimento se dá, pois, como falado, a riqueza flui na sociedade, quando o empresário contrata outras empresas e trabalhadores fazendo o dinheiro trocar de mãos. Ao manipular a economia, o ente parasitário destrói a riqueza, como um ladrão que mata a galinha de ovos de ouro para descobrir o seu segredo. Como consequência, destrói aquilo que é valioso. A única eficiência do Estado é em roubar a sociedade para beneficiar o establishment. Temos de entender que os políticos como o Barbie e o Tachad não são promessas de melhoria para o Brasil, mas o contrário. São políticos de carreira que não apenas apoiam, como fazem parte do establishment socialista que domina essa nação. A real proposta de mudança está em ideias que apoiam a causa de liberdade. Podemos perceber claramente que o problema da nossa sociedade é o Estado. Enquanto a proposta de aumentá-lo é um absurdo, a proposta de reduzi-lo é, apesar de certa, impensável para o sistema, que fará de tudo para impedir a sua redução. Vimos isso durante o governo Bolsonaro, que tentou reduzir o tamanho do leviatã positivista. Ainda que este ente comece pequeno, a sua tendência é crescer, pois quanto maior o Estado, maior poder os políticos e burocratas possuem. E o poder é algo que eles querem cada vez mais. A maior luta travada por nossa espécie desde o começo da nossa história é a do Estado contra a liberdade. Não há nenhum ser mais oprimido na história da humanidade que não o indivíduo, e tal sistema de opressão se tornou para impedir a livre iniciativa de se tornar uma ameaça contra o Estado. Mesmo em sociedades relativamente livres, ainda há marras e controles na sociedade para impedir a liberdade plena. Por fim, fica claro que o Estado não apenas é incapaz de gerar riqueza, como a destrói à medida que seu tamanho aumenta, e caso sua tendência não seja interrompida, estaríamos todos condenados a viver em uma grande Coreia do Norte. Porém, atualmente temos ferramentas que podem ser utilizadas para minimizar os problemas advindos do leviatã, a informação descentralizada e distribuída, além do bitcoin. Ao contrário da moeda estatal, que carinhosamente chamamos de papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, o bitcoin é uma moeda descentralizada. Portanto, não pode ser taxada por algum órgão do governo, e não pode ser impressa de forma arbitrária. Isso não apenas garante com que seja uma opção segura contra o roubo do Estado, como também permite se tornar uma reserva de valor para futuros aposentados libertários ou mesmo para os que não querem ter seu poder de compra destruído pela inflação estatal. Ao impedir o leviatã de sugar a riqueza da sociedade, ele é condenado à falência por não conseguir gerar valor, seja para si, seja para o mercado, permitindo que a sociedade se torne livre da opressão estatal e abrindo uma nova etapa em nossa evolução, livre de parasitas como o cachaceiro e o tachade, que não terão espaço em uma sociedade libertária. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado e narrado por Coreia com CA. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.